Fala aí, povo bonito! Aqui é a Malandro202, trazer aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um episódio de The Sims 4 aqui pra vocês. A nossa série do... Do lixo ao luxo, a saga de Roger Davis, senhores. E seguinte, no episódio de hoje, eu estou focada a ganhar muito dinheiro, porque eu estava lendo as dicas que os senhores me deram. E também no último episódio, a gente conseguiu pescar quatro bagos de planta-vaca, né? E muitos de vocês falaram que se eu plantasse essas sementinhas de planta-vaca e depois que elas estivessem maiores, eu vendesse, ia me dar 5.200 milhões cada uma. Senhores, eu não sei porque eu nunca vendi uma planta-vaca, então a gente vai testar isso aqui agora e ver se a gente consegue essa grana mesmo, né? Já estamos evoluindo, temos mais de 3.000 milhões e estão ao infinito e além. Vamos lá! Seguinte, galera, outra coisa que a gente andou fazendo também foi a carpintaria, o que é muito bom. E vocês também falaram que é da hora a gente seguir essa vibe, porque quando ele estiver no nível alto, ele vai poder produzir móveis, tipo banheira, essas coisas e tudo mais. Então, querendo ou não, é um dinheiro que a gente vai economizar, que a gente compraria, né? A gente vai produzir pela metade do preço, moleque. Aí sim, tá vendo aqui? Às vezes tem que pensar na economia total do negócio, né? Mas bom, seguinte, eu tenho aqui já uma jardineira, que a jardineira vai ser deverasmente importante pra gente, pros lances da planta-vaca, né? Então, vamos já jogar um pago dela aqui pra dentro. E, opa, clica aqui, boa. Vai, meu filho. Aí, plantar. Ah, vocês também falaram que a gente consegue plantar no chão. Eu acho que não, hein? Consegue. Vocês são inteligentes, né, gente? Eu não sou. Eu não sou. Então, vamos já plantar aqui todas as plantas-vacas o mais rápido possível. E a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Plantas-vacas, senhores, são perigosas. Definitivamente são perigosas. Então, a gente tem que tomar o maior cuidado do mundo com isso, porque se a gente tiver distraído uma hora e deixar aí o nosso querido Roger Davis descuidado, né? Se eu não ficar de olho nele, ele pode ser comido pelas nossas plantas-vacas, né? E é uma coisa que a gente definitivamente não quer, é que ele seja comido pelas plantas-vacas, né? Mas bom, ele tá terminando de plantar aqui às quatro. Opa, eita. Eu plantei aqui, foi pra lá. Oxe! Planta-vaca que teleporta pra mim é novidade, hein, moleque? Mas bom, deixa... Olha lá, teleportou também, mano. Bom, provavelmente é porque elas devem ter uma distância mínima de segurança de uma pra outra, né? Mas ok, galera, muito bem. Ele foi naná de vontade própria. Eu já coloquei ele pra regar as plantas. Ele já regou. E aí, agora é só esperar. Questão de paciência, né, senhores? Isso aqui é um investimento de energia para o futuro. Boa! Tô feliz! Ah, outra coisa que vocês falaram pra eu estar fazendo era pra comprar a barraca. Porque parece que a barraca é bem barata e ela não deixa o cinto desconfortável, né? Porque essa nossa cama anda deixando ele desconfortável. E aí é meio complicado, mano. 420... Hum... E eu consigo vender por quanto? Ah, não. Não vale a pena, mano. Vamos continuar dormindo desconfortável mesmo, senhores? Que pra mim, pra mim não vai impactar tanto não, cara. Eu vou gastar, tipo, 200 milhões a mais só pra trocar de cama, que é uma coisa que eu já tenho. Então, assim, vou esperar eu ficar boladona das granas, das granas. E aí a gente depois monta uma estrutura inicial de casa, né? O meu plano aqui, senhores, é que quando a gente tiver 10 mil milhões, a gente já construa algo bem pequenininho pra ele, né? Tipo, por exemplo, que só tenha... Que tenha um teto, né, cara? Basicamente um quarto e um banheiro, né? Não vai nem ter nem sala, nem cozinha. Tudo vai ficar dentro do quarto dele. Mas pelo menos pra gente ter um teto. Porém, senhores, eu tô gostando bastante da ideia dele ficar no ar livre. Por quê? Porque ele gosta, né? Ele tem esse traço de que gosta do ar livre. E ele tá ficando super bem, ó. Despertar pacífico, né? De adorar ar livre e ar fresco. Então, o fato dele não ter um teto, né? Uma estrutura de uma casa realmente em volta dele, tá deixando ele sempre feliz. Então, eu quero muito a ajuda de vocês em relações. Vocês acham que a gente devia tentar uma casa com o seito aberto? Que não tenha, tipo, paredes? Eu não sei, senhores. Ou a gente pode fazer uma casa boladona, que tem uma área externa super legal também. Comenta aí o que vocês acham que é sempre muito bom, senhores, a opinião de vocês, né? Mas, bom, ele tá com fome. Vamos comer aqui uma refeição rápida, um cerealzinho, né? Tamo vivendo aqui na base fit de cereal e orkut. E ele peida. Toda vez que ele tá comendo, ele peida. Eu não entendo. Não entendo, senhores. Vocês ouviram ele cantando? Mas eu quero fazer um teste. É realmente só aquele lugar, aquele parque que a gente foi, que ele é da meio obscurozinho. Não sei se vocês lembram. Que tem esses peixes boladamente bolados. Ou eu consigo fazer isso aqui do lado da minha casa, né, senhores? Porque nesse terreno do lado de casa, a gente também consegue pescar, né? Esse aqui, ó. Valeu 13. E esse aqui vale 23. Bom, como ele tá de bom humor, senhores, e não tá com as necessidades, assim, precisando fazer algo urgentemente. Eu vou deixar ele aí e vamos ver se a gente consegue alguma coisa que vale a pena, né? Sabe quem torrou pela pescaria pra ele tomar uma duchinha rápida pra fazer aquele pips, né? E, senhores, seguinte, muitos de vocês pediram pra eu comprar uma lixeira automática. Porque parece que toda vez que a gente for jogar pratos nela, né? Se a gente for jogar o prato, a gente ganha uma quantia em dinheiro. Mas eu tô na dúvida. Eu não sei se dá pra gente jogar o prato fora, cara. Porque, ó, vender, eu não tô conseguindo, tá vendo? Deixa eu tentar demolir os pratos. Também não consigo, cara. Então, talvez a gente realmente, pra não ficar esse lixão aí, né? A gente tinha que comprar uma lixeira automática, cara. Deixa eu ver aqui. Qual seria? Ó, nano lixeira automática. Cara, é muito caro, mano. É muito caro, galera. Não, não vou pagar 1.200 numa lixeira. A gente vai continuar acumuladores, né? Deixando todos os nossos pratos ali. Vamos ficar super acumuladoras, né? E, galera, consegui fazer ele chegar no nível 9 de pesca. Moleque, eu não sei qual é o nível máximo. Mas a gente já estamos no nível 9. Tá falando que agora até os peixes mais temidos não vão ser páreo pro Roger Davis, né? Então, espero que a gente consiga pegar uns peixão boladamente bolado. Por enquanto, o mais caro que eu peguei aqui nessa região do lado de casa, eu acho que foi 24. Então, eu acho que realmente aquela área lá é especial. Ó, se liga. Eu consegui, tipo, dois peixes de 8. Mano, a gente tá mal, né? Até você não tá tendo sorte aqui desse lado definitivamente. Eu acho que o melhor lugar pra pescar mesmo, senhores, é lá naquele parque, cara. Mas olha aqui as nossas plantinhas vacas, moleque! E elas tão como? Elas tão já crescendo. Deixa eu colocar ele aqui pra regar de novo. E aí a gente já vai lá pro outro parque pescar, né, senhores? Bom, eu sempre fico confusa quando toca essa musiquinha. Eu fico esperando que aconteça alguma coisa muito boa. Mas aí nunca acontece nada bom e aí eu fico bem chateada, tá? Fico muito chateada. Porque, querendo ou não, a gente foi iludido. A gente foi iludido. Ludibriado. Moleque, é aqui. Moleque, mas é muito, muito aqui. Olha isso. Roger pescou um exemplar de 63 quilos. Que vale 400 e quanto? Calma aí, que não era esse aqui não, mano. Esse aqui valeu 15. Esse aqui valeu quanto? Valeu 7. É esse aqui, brother. Olha aqui, olha aqui, ó. Quanto, quanto, quanto? 430, galera, esse point é o point, cara. Esse point aqui é o meu lugar favorito no The Sims. Tudo bem, agora vem um peixinho que vale 8, né? Mas a gente tá conseguindo aí. Moleque, se eu terminar esse episódio com 5.100 milhões, eu vou ficar muito feliz. Por quê? Porque também é um ponto de aspiração dele. Ele quer ganhar 5.100 milhões e pescamos outro bago de planta-vaca. Se, senhores, se realmente planta-vaca render essa grana toda aí que vocês falaram, eu vou virar uma... Olha, outro bago, cara. Mais dois bagos de planta-vaca a gente pescou. Eu vou virar uma criadora de planta-vaca oficial, mano. Eu vou vender planta-vaca pra todo mundo aqui nesse jogo, moleque. Então, eu espero de verdade que dê essa granona toda. Opa, calma aí. Outro bago de planta-vaca. Gente, a gente só pesca planta-vaca. Só pesca planta-vaca. Então, eu espero do fundo do meu coração que valha essa grana toda, velho. Moleque, olha o valor desse peixe que eu acabei de pescar. Presta só atenção no dinheirinho subindo. 887. E a gente ainda conseguiu bater aqui, senhores. Mais uma meta de aspiração. Mano, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, senhores. Eu tô... Que delícia. Que delícia, mano. E já, já, galera. O Roger vai virar jovem. Vai virar um adulto adulto, né, mano? E, cara, se liga. A gente tem 5 bagos de planta-vaca. E acabamos de pescar um peixe que vale 197. Eu vou conseguir terminar esse episódio com 5.000 e 5.000, moleque. Eu vou conseguir. Eu tô muito, muito emocionada. 1.045. 1.045. Pegamos um peixe de 1.000. E, meu Deus. Eu sou a rainha dos peixes, gente. Eu sou a rainha dos peixes. Entendeu? Eu vou abrir um restaurante japonês, mano. Pelo amor de Deus. 1.781 no peixe. Mais um violino. Eu acho que a construção dessa casinha que eu falei vai chegar o mais rápido possível, senhores. Jesus. Outro violino, gente. Pelo amor de Deus. Vamos vender tudo aqui. Eu quero vender o violino. Jesus. Quanto que vale esse peixe? Quanto que vale esse peixe? Oito. Ok. Ok. Mas chegamos no nível máximo de pesca, mano. Agora. Calma aí. Agora, mano. Eu quero pescar todos os peixes do mundo aqui, rapá. Só vem. Eu acho que a gente pode dar o nosso dia de pesca mais, muito mais do que bem sucedido, senhores. Porque eu tô muito impactada. A gente não só bateu a nossa meta, como a gente quase dobrou a nossa meta, senhores. Porque a meta é dobrar a meta e quando bater a meta a gente dobra ela de novo, entendeu? Porque, caraca, galera, a gente cresceu com um peixe de quase 2.100 milhões. E, realmente, eu acho que é melhor a gente passar o nosso tempo pescando do que tentando aprender, tipo, a pintar, tá ligado? E vamos ver aqui como estão nossas plantas vacas. Elas estão nenéns ainda, né? Mas não tem problema. Já regamos recentemente. Vamos dormir aqui. Que, mano, galera, eu tô muito pasma. Eu tô muito pasma. A gente começou esse episódio... A gente... Mano, que delícia. Que delícia. Senhores, eu quero mostrar aqui pra vocês a nossa bela pilha de lixo, né? Que eu espero um dia conseguir nos livrarmos dela, né? Mas não vai ser agora. Eu não vou gastar 1.200 numa lixeira. Só porque eu tenho aqui já 8.000 juntados e conquistados com muito sucesso. Eu não... Definitivamente não vou gastar na lixeira, né? Mas, bom, estamos aqui com a nossa fazenda de plantar vacas, senhores. Eu vou só plantar essas outras 5 que a gente tem. Quando eu ver que realmente é um negócio rentável. Porque se não for, eu vou vender aqui direto as sementes e tudo mais, né? Mas, gente, se curtiu o episódio de hoje, pelo amor de Deus, deixa um gostei. Porque, cara, a gente ganhou muita grana. Eu mereço o seu gostei. E se você não quer perder mais nenhum episódio dessa série, você tem que se inscrever no canal, cara. Porque só quem é inscrito vai assistir aqui a série, fechou? Então, clica na minha cara que tá aparecendo ali pra você receber todos os episódios. A gente vai ficando por aqui. Um beijo da loira e eu fui!